Deixa Deus fazer a obra, eu te amo Senhor, Aleluia, Santo Santo é o Senhor, receba a nossa adoração, Pai, Aleluia, rasga o teu coração diante de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Aleluia, sou ele, Santo Carabás, Santo, 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 Santo é o Senhor, Espírito Santo, faz a obra da minha vida, na vida do meu irmão, neste lugar. Toma o teu coração, Espírito Santo de Deus, Aleluia, Santo, Santo é o Senhor, Aleluia, uma vida aberta sobre este lugar. Deus, eu, mais, salve tua voz, olha pra mim, olha pra Jesus, perna, vem Jesus, vem, vem Jesus, tomando poder, mas o Deus, eu quero ser tocada. Eu peço que tua presença aumente, eu passo a ver o corpo, não temerei na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do tanto do Santo. Não sei mais viver Nós não sabemos o que é crescente Jesus é Deus Quem já tentou O Santo dos Vos É outro lugar Não sabe viver E onde estiver E onde estiver Amar pela glória A glória de Deus Quem já tentou Quem já tentou O Santo dos Santos É outro lugar Não sabe viver E onde estiver Amar pela glória A glória de Deus A glória de Deus A glória de Deus Glória Glória Peça! Peça! Jesus agora é neste lugar! É sério Jesus agora! É sério Jesus agora! É sério Jesus agora! Olha o inimigo correndo aí! Vamos! Vamos! Vamos, família! Chuva! Rezado o nome do Senhor! Santo! 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 Aleluia! Vamos! 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 Eu amo a vida Adore a Ele porque Ele deu a vida Corri por você Tu és meu guia Jesus, teu protetor Meu protetor Diga, tua mão me firma Tua mão me firma Eu tenho minha alma Jesus, eu tenho minha alma Traz o convite antes da cruz Veja o sangue de Jesus Nunca houve amor assim O Senhor do céu Sobre a morte já venceu Sua glória o céu mexeu Nada irá me separar O Senhor do convite antes da cruz Veja o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu mexeu Nada irá me separar O meu rancor O caminho abriu Tudo conto vai me separar O meu rancor O caminho abriu O Senhor do convite antes da cruz Tudo conto vai me separar Agora você é livre Agora você é livre O meu rancor O meu rancor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E quando tudo Diga que acabar O meu rancor Diga que estarei segura Estarei segura Você está pronto para se encontrar com o teu Deus? Você está pronto para se encontrar com o teu Deus? É isso que você tem que ver Nós o brilhante da cruz Veja o sangue de Jesus Nunca houve amor assim O meu rancor Sobre a morte já venceu Com amor o céu mexeu Nada irá me separar Quando o brilhante da cruz Veja o sangue de Jesus Nunca houve a moragem Sube a ponte e já venceu Sube agora o céu chego Nada e nada que eu amarei Oh Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Tchau, tchau.